A gente demorou, mas estamos aqui pra fazer um dos vídeos que eu mais curto fazer todo ano aqui no canal, que é justamente destacando que pra gente houve de melhor no cinema brasileiro agora em 2022. Foi aquele vídeo que demorou, mas é aquela demora que vale a pena. Sabe quando é tipo aquele show daquele artista que você gosta muito, que depois de muitos anos volta aqui pro Brasil pra fazer um show? Então é isso, porque o nosso canal ama cinema brasileiro, então é mais do que um prazer trazer esse vídeo aqui com ótimas dicas. Pra quem achou que o cinema brasileiro aí tava meio capenga, achou errado, porque aqui vai ter muita dica boa hoje. Então como todo ano, vamos lembrar aqui quais são os critérios pro filme ter sido considerado pra nossa lista. Ele tinha que ser ou um longa, que estreou em circuito comercial, seja em streaming, seja nos cinemas, ou média, um curta, que passou em algum festival. Simples e fácil, estamos aqui, assistimos quase 45 filmes aí, entre longas, médias e curtas, como eu comentei. E aqui está a nossa singela lista de 8, 9, vocês vão ver que tem um roubozinho aí no final. Mas antes disso, eu queria só deixar aqui a menção honrosa pra alguns filmes que quase entraram na lista, não entraram talvez por algum detalhe, mas que também a gente considera que vale aí a sua assistida. Então abrindo as nossas menções aqui, todas as Faltas Noturnas conduzem a avorecer. Um curta do pernambucano Felipe André Silva, já esteve em outras nossas listas aqui de final de ano, e aqui ele chega quase lá mais uma vez. Seguindo todos os protocolos, um longa também pernambucano de Fábio Leal, que vai tratar aí de sexo, desejos, no meio da pandemia, isolamento, talvez vocês se identifiquem aí também. Segredos de Puto Maio, longa documentário do Aurélio Michiles, do Rio de Janeiro, vai aí tratar da relação de fotografia dentro de uma comunidade indígena. Promessa de um Amor Selvagem, um curta do paulista Davi Mello, que vai também tratar de sexualidade, desejos, fantasia. Portaria de Giovanna Castellari, aqui de São Paulo, um curta também, de conclusão de curso, muito interessante. Vai aí contar uma história muito simples de um porteiro que tá passando calor num dia aqui de São Paulo. Paloma, um longa aí pernambucano também, de Marcelo Gomes, um filme que faria tudo que Deserto Particular não fez, se não fosse o finalzinho, mas enfim, vocês assistam o filme. E pra finalizar, Infantaria, de Laís Santos Araújo, do Alagoas. É um curta que recentemente ganhou o prêmio lá em Berlim, esse ano, em 2023, mas já tava circulando os festivais brasileiros desde o ano passado. Bom, mas antes da gente entrar na nossa lista, eu gostaria de trazer alguns pontos que eu considero que não seja bom para o cinema brasileiro. Desses nove filmes que nós vamos falar hoje, apenas dois foram dirigidos por mulheres e apenas três foram dirigidos por pessoas pretas. Outro ponto também é que esses filmes ficam na região sudeste e na região nordeste. Então eu espero que cada vez mais a gente possa ver mais filmes dirigidos por mulheres, por pessoas pretas e de vários lugares do Brasil, para que a gente possa ver cada vez mais pluralidade e outras vozes sendo reproduzidas e outras histórias sendo contadas. Então, vamos lá para os filmes! O filme acompanha dois homens questionando uma série de mitos. O do Brasil miscigenado e harmônico, o de que a morte torna ricos e pobres iguais, e de que doenças não escolhem cor para matar. Pandemia e navios negreiros estão mais próximos do que parece. O que o Eder citou aí nas filmes parece que é um filme muito mais complicado do que ele é de fato. Ele é um filme que vai pela via do humor, é um filme mais leve, embora o tema seja pesado, né? Então, só para citar uma frase aqui que os personagens citam durante o filme, ele diz o seguinte, eu não tenho onde morar e o inglês escravagista está há 208 anos enterrado no mesmo lugar. Então, assim, o tempo inteiro esses personagens vão rir, assim, de forma nervosa da situação em que eles estão. É do que está escrito ali nas lápides dos ingleses, é quando eles fazem um teste genético e descobrem que eles mesmos, né? Inclusive, um deles, né? Preto Retinto, tem ali herança inglesa. Então, eles vão estar rindo o tempo inteiro dessa situação. Eventualmente, eles fecham a cara, mas eles voltam a rir no final, porque eles percebem que, apesar disso não mudar de forma nenhuma, política ou historicamente, a situação deles, foi a forma como eles encontraram para sobreviver. Então, é um filme que vai discutir um tema bastante pesado por uma via um pouco diferente e, por isso, está aqui nessa lista. Um homem alcoólatra e desempregado vê as horas passarem enquanto a morte o ronda por todos os lados. Conhece algumas mulheres, mas nenhuma parece tirá-lo dessa letargia. Na verdade, esse é um filme muito mais pesado do que o Éder aí fez parecer. Você vê que a gente está invertendo as coisas aqui. É um filme que tem uma depressão, tem essa questão da morte desde a primeira cena anunciada. Tem um personagem que se joga da janela e a reação dele é fechar a janela para continuar vivendo a vida dele normalmente. Mas você vê que vários personagens, várias coisas ali que estão à volta dele, como o Éder citou, vão pressionando ele, trazendo essa depressão mais à tona, trazendo essa morte mais à tona. E acho que o destaque aqui do filme é a encenação, né? Porque a gente vê que começa ali numa dinâmica um pouco mais naturalista, né? As atuações. E conforme ele vai se adoecendo, conforme ele vai perdendo um pouco dessa vida, a interação ali com os personagens, a atuação dele vai ficando um pouco mais performática. Não à toa essas mulheres que vão entrando cada vez mais de passagem ali na vida dele, vão se tornando cada vez mais etéreas, um pouco espectrais, assim, quase como se fossem assombrações ali na vida dele, pra pacificar de que ele tem que fazer essa passagem no final do filme. Bom, então, como o Nathan mesmo disse aí, é um filme um pouco mais denso, é um filme que pode gerar aí alguns gatilhos. Então, se você está um pouco mais sensível, pense duas vezes, né? Porque eu acho que é sempre importante, porque os filmes às vezes mexem um pouco em lugares que a gente não quer que sejam mexidos. Renan conhece um novo amor, mas quando percebe que está sendo devorado vivo, ele tenta fugir do crush com a ajuda de duas amigas. Parece até uma trama de filme de terror, né? E se a gente for parar pra pensar, tem um pouquinho disso. Inclusive, é um filme todo rococó aí, com falas dessincronizadas da imagem, tem filtro de cor por cima, câmera lenta, umas imagens aí caleidoscópicas, uma voz off por cima ali, meio moribunda, é todo um tchan ali pra esse filme, que, enfim, é todo interpretado por personagens LGBTQIA+, que parecem aí viver uma tragédia grega, né? Que eles estão carregando o fardo do mundo, e eu acho que até fala um pouco dessa solidão da população LGBT, que fica muito expresso aí nesse protagonista, né? Um homem gay que, a partir do momento que beija uma pessoa, ele precisa matar ela, que, a partir do momento que beija uma pessoa, começa a sonhar os pesadelos desse crush. Então me parecem muito metáforas mais rebuscadas, né? De trocas, entre aspas, mais vazias, de uma primeira foda que fica por isso. Mas que eu acho que o filme faz questão aí de ressignificar, né? Com toda essa rococoquice aí que eu falei em volta, eu acho que mais do que problematizar isso, ele vai tentar achar o gozo, ele vai tentar achar o prazer nessas relações, e é a partir daí que ele, com as amigas, vai eventualmente se safar ou não desse crush que aparece no filme. Felicidade das Coisas acompanha a Paula, né? Que é uma mãe que sonha em construir uma piscina para os filhos na casa de praia, só que aí ela se vê cheia de problemas financeiros e vai ficando cada vez mais sufocada pelas responsabilidades que vai acumulando. Bom, esse filme aqui é para aqueles que gostam, aqueles filmes mais ultra-realistas, né? Que parece que de fato a gente está acompanhando ali de perto a vida daquela família, uma família que recorre a muitos códigos da família brasileira ali, né? Principalmente da classe média. Então esse filme é aquele filme que tem um tempo mais lento, que ele traz muito esses diálogos que muitas vezes parecem ali que não estão acontecendo tanta coisa, mas diz muito ali sobre as angústias e sobre o que está acontecendo na vida desses personagens. Acho que vale dizer por que esse filme está aqui na nossa lista, né? Porque se fosse só pelo Repeteco, com certeza ele não apareceria. E acho que o mais interessante é o tema central que ele aborda ali da propriedade, né? Dessa família, como o Heather diz, que quer ter a própria piscina, a própria casa, que não quer ali nadar junto com as demais pessoas da vila na praia, não quer ir para o parque aquático, não quer ir para o rio, que acha que é melhor do que essas pessoas só por ter algo que chama de seu. Só que aí a gente vai vendo que tudo isso aí vai se desmoronando e no fim ela só tenta manter a pose para os pedreiros, para os pescadores, para todos esses habitantes ali da vila. É um filme que não vai julgar essa personagem, também vai tornar ela vítima e aí eu acho que o hiperrealismo entra com uma faceta diferente do que a gente está acostumado no cinema brasileiro. É um filme que vai acompanhar a rotina dessa família e como em outros filmes que usam essa estética, naturalizar esses comportamentos. Então acho que acima disso tudo ele naturaliza a impotência dessa família para a gente que está assistindo. No final das contas a gente tem até um comentário um pouco mais irônico para essa família que se acha demais e não é essa bola toda. Inclusive tem vídeo aqui no canal, os outros todos estão textos ali no Letterboxd. Vai estar tudo aqui na nossa descrição para depois vocês lerem ou assistirem. Três amigos de infância se reencontram para uma noite de bebedeiras. Um deles tem uma overdose e os outros dois precisam cuidar dele e se preocupar em voltar para casa para trabalhar no dia seguinte. Esse filme aqui, para você que assistiu Depois de Horas, do Titio Scorsese, vai achar várias semelhanças. São esses personagens que andam aí pela noite recifense, é um longa mais uma vez, que vai acompanhar por 1h20 e as atrapalhadas deles tentando ajudar esse colega que chamou por uma noite furada. E acho que até correndo o risco de ser um pouco ousado, eu acho que o filme até acaba funcionando do ponto de vista estético melhor que o do Scorsese, porque lá, apesar de ele estar andando ali nas noites escuras de Nova York, ele tem um acabamento de estúdio. Esse filme aqui, não, é completamente o avesso. Você vê as granulações na tela, é tudo muito escuro, tudo pouco contrastado, então é difícil enxergar as coisas. É um inferno ali pessoal desses personagens, com luzes quentes, passando o tempo inteiro. Inclusive, quem gosta de Irmão Safdi, jóias brutas, bom comportamento, acho que é uma boa pedida assistir esse filme. Inclusive, para comparar com os amigos que você tem, para ver se eles são tão ponta firme como os desse filme aqui que a gente está falando. Tem uma curiosidade sobre esse filme, então quando você vê lá o Irandir Santos, você vai ver que ele está mais jovem, ele está um pouco diferente do que ele está hoje, mas isso não é efeito de filmes da Marvel, que eles rejuvenescem os atores e as atrizes. Isso aconteceu porque esse filme foi gravado lá em 2007, ele foi feito lá em 2007, e ele só foi entrar em distribuição no ano passado, em 2022. Marinheiro das Montanhas é um diário de viagem filmado na primeira ida de Karim à Argélia, país onde seu pai nasceu. Filme de memórias com uma câmera bem curiosa e afetuosa. O primeiro documentário da nossa lista, esse é desse diretor prestigiadíssimo, que já é bem conhecido aqui no cinema brasileiro, que é o Karim Ainous, ele aí que é conhecido por filmes como Praia do Futuro, Madame Satã, ele também já quase foi pro Oscar aí com A Vida Invisível, que é um filme que eu acho maravilhoso. Então assim, é um diretor que tem muita história aí pra contar. Pois é, né? Então é um filme de memórias curioso, né? Porque ele está ali resgatando histórias que ele não viveu, né? Porque ele não cresceu nessa cidade da Argélia que ele está ali buscando, ele não viveu o amor dos pais ali que ele está tentando reconstruir através das trocas de cartas que eles tiveram. É um espaço que de alguma forma é familiar, porque todas as pessoas ali à volta reconhecem e sabem pronunciar de forma correta ali o sobrenome dele, Ainous, mas que ao mesmo tempo é muito distante, porque é justamente o lugar pra onde o pai fugiu quando ele ainda era criança e não viveu aí o crescimento com a esposa dele. Então você vê que aí é um filme cheio de contradições, de lacunas, né? de imagens ressignificadas, memórias ressignificadas, né? O tempo inteiro ele está misturando uma coisa que aconteceu lá no Ceará com uma outra que acontece na Argélia e tudo isso pra criar um novo sentido em cima de coisas que ele não conhece, mas que ele quer ali fazer parecer que são muito familiares pra ele. Então, pra quem gosta aí de filme de memória, de diários documentais aí, é um prato cheio. E o nosso segundo lugar aqui é um curta documentário experimental, uma coisa louca. É um diretor aí que, acho que todo curta que ele fizer, ele vai aparecer aqui na lista. Eu sou aqui ferrenho admirador do homem. Eu vou estar aqui pra exaltar Rodrigo Ribeiro Andrade. Eu não vou nem passar sinopse, porque acho que vale até dar um pouco mais de contexto do que ele costuma fazer, né? Ele pega várias imagens aí de violência, desigualdade, de marginalidade de pessoas negras, e ressignifica todas elas. Cenas em que, por exemplo, a gente vai estar ali numa cerimônia religiosa e a gente vê que as vozes vão se multiplicando, a gente vai tendo um coral. A gente tá ali vendo imagens da favela, ele faz quase que um caleidoscópio com várias imagens sobrepostas, né? Então, os corpos que estão ali também se multiplicam. Então, o que eu acho que o Rodrigo Ribeiro consegue fazer com cenas como essa e outras é justamente transformar essa dor num espaço ali de beleza, num espaço de mística. E aí todo esse eco, com toda essa multiplicidade, toda essa presença desses corpos negros em tela ganham muita força e potência, né? E eu acho que ele não está esquecendo do histórico que aconteceu, ele usa justamente essas imagens, mas pra dar um novo valor pra elas. Então, assim, né? Como eu disse, é um filme experimental, talvez ele seja mais bonito das minhas palavras do que vocês vão assistir ali, mas criem as suas próprias imagens, ideias, acho que vale embarcar quem é um filme curtinho também curta, afinal, né? Bom, no início do vídeo vocês viram que eu falei nove filmes, mas não estranhem, eu sei, a gente começou pelo oitavo, mas agora que vem o truque, é porque vocês sabem que aqui no canal a gente quase nunca concorda, a gente sempre ali está trocando farpas, e aqui, nessa lista, não seria diferente, porque o meu filme favorito é diferente do Natan, e pra ficar justa, a gente decidiu colocar tanto o meu filme favorito quanto o dele em primeiro lugar, então aqui, ó, é a hora que tudo se divide, não é que eu não goste do filme favorito do Natan, eu gosto, mas eu sou muito mais o meu, e eu quero que vocês digam depois no comentário qual é o filme favorito de vocês, tá bom? Natan, como eu sou um gentleman, eu vou dar as honras de você começar falando do seu filme favorito, manda ver! O Carvão, então, vai acompanhar essa família no interior do Brasil, que vive ali, né, o seu dia a dia com bastante dificuldade, até que chega uma proposta indecente, uma proposta ali imoral de uma enfermeira que vai mudar a vida dessas personagens por completo. Eu já deixo a letra aqui, é um dos melhores times dessa década, estando em 2022. Eu acho que o cinema brasileiro contemporâneo tem duas tendências muito evidentes, né, a gente tem tanto esse cinema que vai abordar as classes populares, como a gente estava falando, de uma forma até mais hiperrealista, que vai mostrar as dificuldades da rotina desses personagens, mas também mostrar a beleza que existe por trás disso. E, por outro lado, esse cinema mais policialesco, né, que a gente tem ali o bandido bom é bandido morto. São duas tendências que, de uma forma ou de outra, são moralistas, né, porque mostram que essa classe que luta, que é justa, que faz o pão de cada dia, ele acaba bom apesar das dificuldades e o mal acaba sendo combatido. O que a gente tem aqui em Carvão é uma mistura disso aqui. A gente tem uma classe popular que é imoral, que vai tomar uma decisão completamente imoral e que aí vai ter algumas cenas filmadas, como eu estava falando, Felicidade das Coisas, também hiperrealistas, ou seja, normalizando esse comportamento, mostrando que essas pessoas, elas também existem. E o que eu acho mais interessante é que, assim, elas teriam todos os recursos a partir dessa imoralidade delas para ascender na vida. Só que o que acontece? Elas ficam na mesma posição porque elas têm que manter uma aparência de humildade. Então, assim, para não estragar muita surpresa de vocês, vocês corram aqui para o vídeo que a gente fez na época do filme. eu acho, mais uma vez, que é a gênese de um novíssimo cinema brasileiro. Acho que daqui em diante a gente vai começar a ver filmes com personagens imorais dessa classe popular. A gente até falou de Mato Seco em Chamas, acho que é muito frutífera que a gente tenha nos próximos anos. Bom, Nathan, eu só reforço que eu gosto do filme, eu acho que a proposta é muito interessante, a virada de chave ali que o filme dá com essa enfermeira é impactante, assim. A mesma reação que a personagem ali da Maeve Dickens tem é a mesma que o espectador tem. Então, assim, eu acho que é um filme que tem essa quebra de expectativa e ele vai gerando uma tensão bem interessante. É um filme ali quase de comédia e terror ao mesmo tempo. Então, eu acho que é, sim, um dos grandes filmes brasileiros aí do ano passado. Bom, agora eu vou falar do melhor, tá? Do ápice do cinema brasileiro de 2022. O Nathan, gostando ou não, entendeu? Porque a opinião aqui agora é minha e esse é, sim, o melhor filme e se chama Marte 1. Bom, na verdade, o filme, ele narra a história de uma família negra, brasileira, periférica, de quatro pessoas que cada um estão em busca dos seus sonhos e no meio disso eles precisam lidar com seus próprios conflitos e o que os seus sonhos podem ali acarretar em suas vidas. Gente, uma coisa que eu, Nathan, a gente fala muito aqui no canal é sobre a representação de pessoas pretas no cinema, não só no cinema brasileiro, mas no cinema de outros países também que é sempre visto através da violência, né? Através da marginalização. E esse filme que é mais bonito pra mim, o que me emocionou, o que me arrepiou foi que ele traz isso muito através da ótica do afeto. Então, assim, foi um filme que quando eu terminei eu fiquei, assim, extasiado, eu falei, caraca, velho, como dá orgulho de assistir esse filme. Eu sei que eu tô, eu vou ficar dejetivando aqui, mas de fato eu acho que o que mais me motiva, o que mais me comove, o que mais mexe comigo nesse filme é a ideia dele trabalhar através do carinho e mostrar que essa família é complexa, tem seus desejos, tem seus medos e também tem seus problemas e nenhum é menor do que o outro. O Heather foi menos ousado que eu, né? Eu já conhecia que ficou o melhor filme da década, mas, enfim, tudo bem, cada um com a sua emoção, né? Esse filme a gente também fez vídeo, vocês podem ver aqui na cartela. Pra mim, eu gosto bastante também, mas eu acho que ele estaria ali em quarto lugar na nossa lista, só pra colocar, né? As coisas nos seus devidos lugares. Acho que o Heather já conseguiu abordar bem aí o que o filme se propõe, mas eu só queria acrescentar, né? Que é um filme de um melodrama, né? Então, é um gênero que historicamente é muito associado a famílias burguesas, brancas, né? Que estão ali dentro de casa pra, como o Heather falou, brigar, se amar, se perdoar, resolver problemas à mesa de casa, na frente da televisão e aqui, dessa vez, a gente tem esse deslocamento pra uma família preta. Então, aproveitando o que o Heather diz, esse afeto, né? Que é sempre muito relacionado ao melodrama, sempre restrito aos brancos, ele também se estende aqui agora aos pretos. E eu só queria terminar aqui, né? Já que vou ter que dar o braço a torcer, também gosto do filme. Eu acho que esse afeto aparece, inclusive, em detalhes estéticos que o filme tem, né? Acho que a correção de cor, por exemplo, que foi uma coisa que eu comentei no vídeo, é super conveniente, né? Que a gente tem no cinema sempre pessoas pretas com uma cor chapada ou com uma cor super contrastada. Aqui não, a gente tem a correção que justamente faz essa cor da pele deles vibrar muito em tela. Então, você vê que também uma decisão estética é muito afetuosa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa singela lista. É algo que a gente sempre fala aqui no canal. Eu espero que em 2023, agora, que as leis de incentivo aí estão voltando. Eu acredito, eu tenho a certeza que nosso mercado de cinema brasileiro vai voltar a bombar e em breve teremos mais e mais filmes pra gente poder trazer aqui pra comentar no nosso canal que é sempre um prazer e a gente ama muito. Então, não esqueçam de dizer qual foi o melhor filme brasileiro de vocês de 2022, o que vocês gostaram mais, se vocês concordam ou não com a gente, vai ser um prazer aqui até ouvir dicas novas de vocês. Em breve também, o quanto antes, já sai na sua telinha a lista de melhores filmes estrangeiros, a gente está empurrando cada vez mais pra frente, mas espero que saia legal, vocês comentem também. E é isso aí, tá minha gente? Comentem aí quais foram os seus filmes brasileiros top 10 aqui embaixo. Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço, até a próxima, valeu e tchau!